e aí eu sou parceira do youtube beleza inscrito ou inscrito no meu canal vai se inscreva no canal e eu tô fazendo esse vídeo aqui porque eu tô fazendo um especial natal então não tô vestido como natal mas tá vendo que é natal então especial natal né gente então aqui eu tenho uma natalina aqui ó em cima tá vendo o natal dá pra ver então é um tema natal né gente então então é isso gente tema de natal então a natal então fica com um clipe de vídeo aqui que eu postar um clipe do vídeo aqui que eu tô fazendo aqui um clipe que eu tô fazendo especial natal então especial natal do rápido tecno é um clipe que eu fiz com vários trechos de de foto de foto de paisagem foto de coisa de comida típica de natal essas coisas para vocês terem memórias terem um momento feliz sacou então é um momento mais mágico natal então é um então é um é um é um é um é um é um tipo um tipo um um cartinho de fotos então eu fiz sempre treino um fico um fico com 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 o treino de fotos da playlist de fotos então, vamos ao vídeo pessoal, então, até mais, tchau 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 Tchau